Joga quadrado, rapá. O teu personagem é... Uai, mano, os mapas que é o tudo. Vai, liga aí. Rapa bugado, velho. Tá bom, tá bom. Tchau, velho. Mano, o que que é isso? Mano, sério? O que vocês gostam desse joguinho, mano? Mano, ninguém gosta. Olha, olha aqui. E quem gostou do jogo... Mano, qual que é a mecânica do jogo? Ô, gente, quem é lindo, coloca um. Ah, não. Tô fora, jogo horrível. Mano... Tá louco, mano. Só ficar andando de carrinho e se bater no outro explode, mano. Fica meu jogo, por favor. Mano, mas não acerta um jogo bom, hein, velho. Joga aquele que eu mandei, Kiko. Joga aquele que eu mandei. Tem mecânica, por favor. Tu já jogou ele uma vez e gostou, Kiko. Olha lá. Não é horrível, mano. Não tem dinâmica. Desastre natural. Não, olha. Vê o que eu mandei aí. Quase igual a... Só que melhora. Ah, não. Ô, ô, B. Mano. Mano, só porque tu quer jogar teu jogo, tu diz que é ruim. Mano, esse jogo aí... Mano, é diferente de todo o jogo que existe nele. Por isso que é bom. Não, eu tenho um jogo que é legal. Eu tenho um jogo que é legal. Ô, Kui, que é o nesse... Ah, não. Eu conheço esse jogo também. Horrível. Da casa. É igual a Natural Disaster. Eu tenho um que é legal, Kui. Eu tenho um que é legal, Kui. Crepticals. Tem um aqui que é legal, mano. Joga esse aqui, Kui. Esse aqui. Aqui, achei. É beta. É beta. Morre. É legal.